Legendas por TIAGO ANDERSON Se você quer a resposta completona sobre essa questão, continue assistindo. Se você está com pressa, tudo bem, você pula direto para esse período do vídeo aqui. Aqui vai estar a resposta. Antes de começarmos, quero mandar um grande abraço para dois casais que assistem aqui o Token Talk. O casal Gustavo, Asanha e Ana Paula, um abração para vocês. E o outro casal, Samuel Gomes e Graziella, que acompanham a gente aqui. Então, esses quatro amigos aí, muito obrigado pela audiência, pelo carinho que vocês têm tido com a gente. E continuem com a gente aqui. Quero ver vocês lá no Dragão Verde. Aliás, quero ver todo mundo no Dragão Verde, nosso grupo de Facebook. É só entrar aqui na descrição do vídeo que tem o link. Este vídeo pode ser associado com o TT-21 e o TT-23, que são os dicas para iniciantes e iniciados de Tolkien. Porque aqui eu vou falar os prós e os contras de cada edição e também para quem já está acostumado com o nosso conteúdo, já está mais avançado, eu vou contar algumas peculiaridades, alguns detalhes, algumas curiosidades relativas ao volume único e aos três volumes. Mas, afinal, qual é a melhor? Não existe melhor. O que existe é uma versão do livro que é mais indicada para você. Normalmente, quando a gente tem alguma questão muito extensa relativa a Tolkien e a história da Terra-média, eu costumo sempre perguntar o que Tolkien queria, ou o que ele queria dizer, ou qual era a sua opinião. Porque é o ponto de partida, pelo menos para o meu raciocínio. O que é que o Tolkien queria com o livro? Ele queria que fosse um volume único. E, em cima disso, ainda tinha alguns outros detalhes. A questão é que, mesmo nove anos depois da Segunda Grande Guerra Mundial, a gente tinha o preço do papel muito alto ainda. Então, isso era complicado para uma editora fazer um calhamaço daquele tamanho. Primeiro, porque o livro era uma aposta. Nunca na história tinha tido um livro tão grande e com uma temática tão peculiar, tão diferente. Então, a editora, para viabilizar o projeto, para que fosse possível a impressão do livro, ela decidiu dividir em três livros. Ou seja, fazer a trilogia que a gente conhece hoje. O interessante é que O Senhor dos Anéis, como toda grande aposta, existia riscos nele. Olha que legal. Quando o Tolkien tinha o manuscrito do Hobbit, o Stanley Unwin, o dono da editora, mandou o manuscrito para o filho dele, que era criança na época, para o filho dele ler o livro e falar o que ele gostava. O filho falou que gostou bastante e indicou a publicação do livro. Então, o Hobbit foi publicado, porque uma criança, o filho do Stanley Unwin, indicou. Acontece que se passaram doze anos depois disso, e o filho do Stanley, que já era um Sir, Sir Stanley Unwin, o filho dele já estava à frente dos negócios, junto com o pai. Então, o Heiner Unwin recebeu o manuscrito do Senhor dos Anéis, adorou, e foi ele que indicou para o pai. Só que ele fez um cálculo que eles poderiam tomar um baita do prejuízo. E aí, ele falou o seguinte para o pai, a gente pode tomar prejuízo, mas acho que a gente precisa publicar esse livro. Ele é muito diferente, vale a pena o risco. E aí, por isso, eles optaram por fazer os três volumes. Lançariam o primeiro volume. Se desse algum problema, nem tudo estava perdido. Se ficasse bacana, eles continuavam a publicação. Tolkien falava que o Senhor dos Anéis não era uma trilogia, mas sim um livro contínuo, uma grande história, sem esses intercortes no meio. Bom, já que tinham que dividi-lo, isso gerou uma série de problemáticas, porque tinha que dividir bem os capítulos, os nomes dos capítulos não poderiam dar spoilers, não poderiam falar o que ia acontecer. E os próprios títulos dos livros também não poderiam fazer isso. Tanto que o Tolkien não queria que o terceiro livro se chamasse O Retorno do Rei, mas sim A Guerra do Anel. Por quê? Porque ele acha que O Retorno do Rei já era um spoiler, estava indicando já. E A Guerra do Anel era, de certa forma, mais genérico e fazia menção ao Anel. Outra questão sobre os títulos é que as duas torres, Tolkien também não gostava. Por quê? Porque ele ficava muito ambíguo. Podia significar as duas torres, Isengard e Barad-dûr. Podiam significar Minas Tirith e Barad-dûr. Ou podia significar Isengard e Kirith Ungol. A questão é que Tolkien realmente foi profético, pois nos filmes as duas torres são tratadas como Orphan e Barad-dûr, ou seja, a torre de Isengard e a torre negra de Mordor. Quando, na verdade, a capa das duas torres e realmente ao que Tolkien se referia não era Mordor, mas sim a torre de Orphan em Isengard e a torre de Minas Morgul lá em Mordor, mas não era Barad-dûr. Lembrando que a palavra Minas em Sindarin quer dizer torre, daí as duas torres. A única coisa que o Tolkien conseguiu fazer para dar uma diferenciada entre um e outro, porque ele achou que ia ficar as capas e tudo mais, ia ficar muito desconexo, é que eles fizeram, o próprio Tolkien fez um desenho aqui, e aí eles mudaram aqui para vermelho nas duas torres. Então para pelo menos entender que no meio da história tinha um outro título, uma mudancinha na cor. Então esse daqui é a primeira edição do Senhor dos Anéis, em três volumes, de 1954. Isso aqui vale uma fortuna e tem alguns colecionadores que tem. Essa é a foto da internet que eu achei que está mais arrumadinha, mais bonito. Então ele vinha aqui com essas Dust Jackets, que são aquelas capinhas que envolvem, e aí todas elas têm esse desenho do olho do anel aqui no meio. Tolkien já tinha aberto mão de fazer um volume único, que era o que ele realmente queria para ficar a história inteira, sequencial. E aí ele teve que abrir mão de outras duas coisas que ele queria muito. Ele queria muito mostrar no livro a última página do livro de Mazarbu. O livro de Mazarbu vocês conhecem. Lembra aquele livro que eles acham em Moria, e o Gandalf até lê, e aí está meio rabiscado, está nas mãos de um anão aquele livro, e aí eles são atacados pelo troll, pelos orcos lá dentro de Moria? Aquele é o livro de Mazarbu. Nós vamos fazer um TT só sobre ele, porque ele é muito importante. Mas o Tolkien, ele desenhou essa folha e queimou as bordas, fez toda uma arte ali, e ele queria muito que essa última folha estivesse lá, tanto que tem aqui. Essa daqui é a folha que o Tolkien fez em Runas. Então o livro de Mazarbu, ele queria que tivesse com essa foto aqui no meio, entre uma das páginas aparecesse isso. Porém, isso daí tinha muitas cores. Então naquela época o papel já era caro, a tinta era cara, e todo o processo inviabilizou. Eles não conseguiram fazer essa impressão do livro de Mazarbu. Ele ficou muito triste com isso. Se vocês quiserem ver um pouquinho melhor essa questão da folha do livro de Mazarbu, a Mihay fez um TT muito legal para a gente, o TT 55, que foi a resenha do livro Pictures by J.R.R. Tolkien. E lá ela mostra como foi feito esse livro de Mazarbu. Até são três páginas, uma em élfico, uma outra em runas. Elas são meio parecidas assim, mas o Tolkien queimou as páginas, então as páginas ficam diferentes. Confere lá o TT da Mihay, que ficou bem legal. Lembrando que vamos fazer um TT só sobre esse livro. E outra coisa que o Tolkien queria muito era fazer a inscrição do anel, essa daqui, em letras élficas, em vermelho, exatamente como está aqui. Se você olhar o seu livro, provavelmente deve ser em preto, a não ser que você tenha uma super edição de luxo. O Tolkien queria muito que fosse em vermelho. Novamente foi inviabilizado pelos custos do livro. Então, nós vimos que o Senhor dos Anéis foi lançado separadamente. Naquelas capas que eram muito parecidas, somente as duas torres tinham as letras vermelhas na capa, na Dusty Jacket. E essas capas aqui, que são muito famosas, que são as três capas desenhadas por Tolkien, elas só vieram a ser publicadas em 1998, ou seja, 25 anos após o falecimento de Tolkien. Olha aqui, amigo. O Tolkien não viu essas capas serem impressas. Ainda sobre essas capas, cada uma delas tem um grande significado, e todos os detalhes e as runas foram pensados milimetricamente pelo Tolkien. Como isso aqui ia ficar muito grande para se explicar, eu decidi, junto com o Sérgio, fazer um vídeo somente sobre essas capas, porque dá para falar sobre essas capas quase meia hora. Então vocês aguardem aí que logo logo vai sair um vídeo explicando cada uma das capas dos volumes separados. Infelizmente, Tolkien não viu as capas dos volumes separados como ele desenhou. Porém, ele viu sim o volume único. O volume único demorou muito tempo. Ele só foi sair em 1968. Olha só. E foi essa daqui. É uma ilustração da Pauline Baines. Vocês lembram da Pauline Baines? Eu falei dela em dois vídeos já. Eu falei sobre ela no TT-37, os artistas que ilustraram Tolkien. Vocês podem conferir o link aqui embaixo. E também falei bastante dela no TT-35, sobre a Última Canção de Bilbo, que o link está aqui embaixo também. Então vocês vão conhecer bastante sobre a Pauline Baines. Então, essa capa foi desenhada por ela, com algumas árvores aqui. E aqui é o fundo. Eu não consigo identificar direito. Não sei se é o Condado. O fundo tem as montanhas. Assim, a gente sabe que é Terra-média porque tem a Comitiva aqui. Mas não dá para identificar direito, porque a Comitiva não deveria estar no Condado. É um pouquinho complicado de entender essa capa. Eu, particularmente, não gosto não. Nem mesmo da fonte. E essa daqui é uma capa versão de luxo. linda capa dura, com tudo em dourado e tudo mais, que é a capa do Retorno do Rei. Essa daqui o Tolkien viu, porque ela saiu só um ano depois do volume único da Pauline Baines. Esse saiu em 68 e esse aqui saiu em 69. Era uma edição de luxo, que vinha com uma slipcase, e o outro vinha com um box. Vinha ele e o Hobbit, uma edição também de capa dura. É uma edição linda. Logo temos que, de certa forma, o Tolkien até viu algumas coisas que ele queria. Viu o volume único e viu essa capa do Retorno do Rei semelhante à que ele queria. Só que ele teve que esperar 14 anos por isso. Somente em 2005 é que tivemos realmente uma edição que faria jus ao que o Tolkien queria. E essa daqui é uma edição de luxo. Aqui, The Lord of the Rings, o aniversário de 50 anos. É a edição exatamente como o Tolkien gostaria, com essa ilustração que o Tolkien achava ser a principal, que hoje nós temos na Sociedade do Anel. O marcador de livro aqui é vermelhinho, vários detalhes em vermelho, como ele queria. Lá dentro, a inscrição é em vermelho. Aquela imagem que eu mostrei agora há pouco, aquela inscrição, aquele miolo ali de dentro, é a edição com a letra vermelha. Então essa edição aqui, além de ter a capa dura, o volume único, tudo incluso, ela tinha detalhes em vermelho, a escrita em vermelha e tinha também o livro de Mazarbul. Então imprimiram aquela última página quando eles estão em Moria. Então essa edição aqui, que vem com um slipcase fantástico, lindo, é exatamente como o Tolkien gostaria que fosse feita. Então quem tem essa edição de 50 anos aqui fez um bom negócio. Além do volume único, também lançaram a edição de 50 anos, com os volumes separados e com um bônus, às vezes se você quisesse. Olha que linda esse box aqui. Aqui tem as três capas que nós conhecemos hoje, só que na versão de 50 anos, com um acabamento primoroso, lindo, da HarperCollins. A HarperCollins sempre capricha muito nas publicações. E aqui você vê até a lombada dela é arredondada, não tem nenhum vinco. É um negócio lindo. Essa aqui disparada é a edição que eu gostaria. Se eu pudesse comprar uma edição, eu teria essas três separadinhas aqui, que eu acho lindo. E aí junto dessas três também tem uma edição, que essa daqui era fantástica, que vinha com o Reader's Companion. O Reader's Companion é um livro de estudos que tem ligação com a história da construção do livro do Senhor dos Anéis. Ele é feito por aquele casal que provavelmente, ou pelo menos segundo eu, a Mihai e o Sérgio acreditamos, eles são os maiores estudiosos de Tolkien da história e também ainda trabalham, lançam muitas coisas. Lançam livros, lançam estudos, são fantásticos. que é o Wayne G. Heyman e a Christina Skull. Eles lançaram essa versão aqui com os três livros e esse Reader's Companion, que explica a construção do livro e vem uma série de comentários. É linda. Inclusive a capa desse Reader's Companion é a capa original de que Tolkien tinha desenhado aqui para a Sociedade do Anel. Então ela foi uma certa oscilação dessa versão amarela aqui. Então é legal também porque até a capa desse volume foi desenhado por eles. Essa edição aqui é raríssima e custa um absurdo, mas eu pagava. Ok. Você que estava apressado já veio direto nesse período aqui do vídeo, que eu indiquei lá no começo, e aí agora você vai entender exatamente quais são os prós e contras do volume único. E quem estava me acompanhando é só seguir. Bom, eu tenho essa capa aqui do volume único, que tem os Argonath. Foi o primeiro livro de Tolkien que eu comprei. Eu saí do cinema, fiquei maluco e comprei esse daqui. Tinha uma edição muito parecida com essa daqui, só que na época custava R$ 150,00. E esse aqui estava de promoção por R$ 80,00. Então eu acabei comprando esse daqui. Essa é a única capa dos filmes que eu gosto. Ela tem uma laminação fosca e a impressão dela é muito bem feita. Não tem nenhum erro aqui nessa impressão. Então eu gosto bastante desse volume aqui, volume gordinho, com a capa da época do lançamento dos filmes. Eu saí da sessão de cinema e fui direto comprar. Tinha uma torre delas. Quais são os pontos fortes? Ou seja, os prós. Os prós do volume único são, você tem tudo em um livro só. Parece óbvio isso, mas não é tão óbvio para quem lia os volumes separados. Por quê? Porque no final do terceiro livro você tem os apêndices. E se você quiser fazer a pesquisa dos apêndices, é só você ir no finalzão, verificar e voltar para onde você estava, se você estivesse no começo do primeiro ou do segundo livro. Então você tem os apêndices ao final do livro e você tem o mapa do condado, porque o mapa do condado só tem no primeiro livro. Você não tem ele nos outros dois. Então se você quiser relembrar alguma coisa do condado, não tem como. Então você tem tudo em um só. Segundo ponto, você não tem atenção àquela questão de o que vai acontecer. Você já pode ler direto e não fica esperando chegar ao segundo volume. Terceiro ponto, e o mais importante na minha opinião, o preço dessa edição é competitivo, porque você tem tudo ali, então gasta-se menos material, as editoras lançam essa versão do volume único com preço bem mais em conta. E por último, essa daqui é para quem realmente é Tolkienista mesmo, quem é nerd mesmo. Ou seja, quem tem mais de uma versão do livro. Essa versão do volume único é muito boa para você deixar em uma outra casa que eventualmente você tenha. na casa de praia, na casa de campo, na casa do interior. É um bom backup, né? Enfim, a sua família viaja muito, você quer carregar ele para uma viagem, você carrega esse daí. E os pontos fracos? Os pontos fracos é que ele é pesado. Então você tem que ficar sustentando ele aqui. Segundo ponto é, ruim de manuseio, porque você está lendo o final aqui dele, você está com o peso inteiro numa mão, na outra nada. Tem gente que acha isso bobagem. Para mim impacta bastante. Outro ponto é, ele é ruim de carregar. Você ficar carregando ele para cima e para baixo. Não dá para ler isso aqui no metrô ou no busão. Até dá, mas é complicado. E o outro que eu acho muito importante é que a letra é pequenininha. Então você dá uma forçadinha aqui nessa letra aqui. E o papel dele é branco também, então eles fizeram isso para criar um alto contraste. Mas ele dá uma cansadinha na vista. Então essas são as opções do volume único, que era o que o Tolkien queria. E quais são os pontos fortes dos três livros separados? Bom, a facilidade de manuseio. Você está aqui com a Sociedade do Anel, que é o mais gordinho dos três. Ou pelo menos de história é o mais gordinho. Então é fácil de você manusear, né? Você lê aqui, vira para cá, nunca vai ficar com o peso de uma mão ou no outro. Então ele é muito bom para manusear. Outro ponto é que ele, aqui já estou com as duas torres, ele é bom de carregar por aí. Por exemplo, as duas torres já é mais fininho, dos três. Então se coloca lá na mochila, na bolsa, ou carregar na mão mesmo e vai zanzando por aí. Isso é bem bacana. Outro ponto positivo. A letra é maior e mais confortável de ler. A letra é bem maior do que o volume único que a gente estava vendo. A página é amarela, então ela é confortável, ela dá aquela suavidade, não tem aquele alto contraste. Eu adoro livros com páginas amareladas. Acho super confortável. Aqui já estou com o Retorno do Rei. É tão gordinho quanto a Sociedade do Anel, porque tem os apêndices, né? Mas de história ele tem menos. Outro ponto positivo, o quarto ponto positivo, é que ele fica bonito na estante. E isso quem gosta de livro sabe que não é bobagem, que é lindo você olhar a estante e ver todos os livros arrumadinhos. Eu acho lindo. E o quinto ponto é que as capas são desenhadas por Tolkien. Você pode ter outras capas, claro, né? Mas eu particularmente acho muito legal, em especial porque eu ainda vou explicar cada um dos desenhos e dos escritos o que eram. Então vocês podem esperar aí um vídeo bacaninha sobre cada uma dessas capas que vocês vão ver como tem coisa bacana ali no meio. Bom, então esses foram os pontos positivos dos volumes separados. Mas e os pontos fracos? Quais são? Basicamente são só dois. O primeiro deles é o preço. Porque querendo ou não, para a editora fazer um livro só, como o volume único aqui, gasta-se bem menos material do que para fazer três. Você tem toda uma logística de entrega de três volumes, a mão de obra, o material, as capas. Então realmente o volume único é bem mais barato que os três separadamente. Outra coisa que é muito importante é o material que você tem para pesquisa. Se você tiver o Retorno do Rei e quiser lembrar como que é o mapa do Condado, você só tem isso na Sociedade do Anel. E se você está nas duas torres ou na Sociedade do Anel e você precisar dos Apêndices, você precisa necessariamente do Retorno do Rei. Então são esses dois pontos aí. Então chegando à conclusão, vale mais a pena você analisar o que você precisa. Vamos supor que você já tenha em casa os três volumes separadamente e você quer deixar na praia para você dar uma divertida. Às vezes você vai na praia, aí tem um raio de uma chuva. Paciência, você fica em casa e se diverte lendo um pouquinho do Senhor dos Anéis. Então vale a pena você ter um volume único lá, até mesmo comprar no Sebo, um Belinho. Por quê? Porque aquele ali é só para backup mesmo. Agora, se você vai manusear ele muito, vai levar para a faculdade, vai levar para o serviço, vale a pena eles separados. Eu gosto de qualquer forma dos volumes separados. É o meu estilo mesmo. Mas ficam aí as dicas. E vocês? Vocês têm outras sugestões? Ah, eu gosto mais assim, mais assado ou algum ponto positivo e negativo que eu não falei aqui? Às vezes passa direto pela gente. Eu queria saber a opinião de vocês. Conto com a opinião de vocês. Conto com a inscrição de vocês lá no Dragão Verde, que está aqui embaixo, o link do nosso grupo. Também conto com que vocês vão lá e curtam a nossa fanpage, que também tem aqui o link embaixo. Se você não é inscrito, clica aqui no desenho do Tolkien usando um chapéuzinho. Ele está tudo sorridente aqui. Clica aqui, você se inscreve e ajuda a gente a bater os 5 mil inscritos. Se você já é inscrito e quer receber as notificações, ou seja, receber diretamente por e-mail um aviso que nós colocamos um vídeo novo, você clica aqui no sininho. Tem um sininho de igreja aqui? Clica lá que você vai receber um aviso sempre que a gente lançar um novo vídeo. Seguindo a mesma indicação que às vezes eu faço, eu faço para as pessoas no futuro, eu vou fazer esse tipo de comparativo com o The History of Middle-earth, o Home. Por quê? Porque existem algumas formas do Home, em especial uma com três volumes e uma com treze. Na verdade doze e mais um índex. Mas eu vou fazer um vídeo nesse mesmo esquema aqui, e vai ter a participação especial da Mihay. Se você já está no futuro e eu já lancei esse vídeo, então provavelmente o link dele deve estar aqui embaixo também. Mas é só para quem está no futuro. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela audiência. Obrigado porque vocês têm incentivado a gente mantendo o canal sempre vivo e ativo, com bastante comentário. A gente fica muito feliz com os comentários de vocês. Tá bom, pessoal? Muito obrigado. Um grande abraço. Namariê. Obrigado. 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 Obrigado.